Fala galera, beleza? A Reeves aqui no canal do William trazendo mais um vídeo pra vocês E galera, eu tô aqui porque o William, ele tá com os probleminhas dele lá Ele não tá podendo trazer nenhum vídeo, então eu tô trazendo aqui Happy Wheels que ele pediu pra trazer pra vocês e esse joguinho é tardado Então é isso, bora pro vídeo galera Ai meu Deus, como é que eu joguei isso? O bicho só fica indo pra frente e pra trás, aí como é que acelera? É assim? Por que eu até se apertar pra cima? Ah, só faz isso Ah, pra cima, setinha pra cima que ele vai Ah Pikachu! Eita porra Vai Pikachu! Caralho, eita! Não, uai! Como é que faz isso? O que que acontece? Sei que eu, não, mas só tá caindo um monte de carne ali Amei Se eu passar aqui, amor O que é que encontro eu fazendo uma coisa? Existe mesmo, ó, espaço Solta tudo, ele voa, que foda Eita porra Nossa, que cagada Eu não morri Ah UUUUUU Pega Surpreise, motherfucker Porra, filho da puta Nossa senhora Ah, gordinha Ai meu Deus 3x1 Nossa Porra Meu boneco Meu boneco tá cagando sangue Ele, ó Tá vomitando isso aí pra tudo que eu até lá dele Perdeu o braço Só a costela dele Aqui Viu Viu Tá, o que que ele tem que fazer Vai bicho lesado Ai Ai Ai, peito de perna Caralho, mano Ai que nojo, véi Ai que nojo Nossa Nossa senhora Não, vou parar de jogar Caralho, mano Nossa Ai, mano Olha o pescoço dele, véi Ai, vai tá voando sangue Morri? Morri É mesmo, é? Caraca, agora eu já entendi Mais ou menos os paranóis Solta o turbo Opa Isso aqui Ai Nooo E morreu Minha perna ficou enfiando Um negócio na bundinha dele ali Mas vai de novo essa caceta Eu escolho você Opa, opa, opa Opa, opa Ah, Pikachu Você acha que eu sou otário? É, Pikachu Você acha que eu sou otário? Pikachu Olha, eu sei voar Eu sei voar Olha, tá vendo? Ai, não, 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 não 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 Ah, mano Vai se fuder Vão outro jogo Pô, véi Eita A criancinha Criancinha doidona Ué Ai, ai No, véi Ai, caceta, mano Ai, caralho, doido Ai, que nojo Que viadão bonito, hein Calma, 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 calma Calma, tô sob pressão da gravidade Ai, o vento me taca lá assim Eu vou correr do meu pedalo Que me dorme Ah, não Não Ah, véi Ui Ai Não, meu filho Que dancinha morreu O braço da criança doidou Aí, foi Nossa, o cara voa com a bicicleta Vai lá Não Ai, cacete Perdi o boné Pedala Pedala Nossa, vou mandar um grade aqui, ó Ui Nossa Nossa Uuu Ai Não Criança Aita, caceta Como é que joga isso, véi Nuuu Ah Ah Pundi Caralho, mano Ui Nossa Que é tardado Preciso me socializar mais, véi Vai, pedala Manda um grade aqui, ó Empinar com a criança nas costas Aqui, ó Vou abrir a boleta Nossa Velocidade do bicho As perninhas dele Ah Ah Nooo Uuuu Uuuu Ai, não Eu tô sem braço Eu tô sem braço Ah É o boneco Mano Eu cheguei perto da linha de chegada, véi Olha isso, mano Que filho da puta, véi Agora eu vou jogar sério esse negócio Vou passar essa frase Ui Ventimou a gente Vai, criança, passa nem Tô falando sério do sério Agora eu vou jogar sério Calma, 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 calma Não, véi Nem começou o negócio Eu já morri, véi O cara é foda, véi O cara anda de bike demais Ah, mano Quer saber o que existe esse negócio Ah, mano Que susto, véi Ui Eu vou ganhar Eu vou ganhar Não Eu disse Não Ganhei Eu ganhei Foda Se ganhei